Você pode até falar que já me esqueceu Mas todo mundo sabe Que esse teu sorriso aí É pura falsidade Troca de número, troca de vida Troca sua faculdade Muda de turma, de academia Muda, pode mudar de cidade E nada, absolutamente nada Te livrar dessa saudade Você vai lembrar de mim Vai pra farra, vai beber Mas vai lembrar de mim Vai tentar me esquecer Mas vai lembrar de mim Sou inesquecível e esse é o meu lado ruim Você vai lembrar de mim Você vai lembrar de mim Vai pra farra, vai beber Mas vai lembrar de mim Vai tentar me esquecer Mas vai lembrar de mim Sou inesquecível e esse é o meu lado ruim Você vai lembrar de mim Você pode até falar que já me esqueceu Todo mundo sabe Que esse teu sorriso aí É pura falsidade Troca de número, troca de número, troca de vida Troca sua faculdade Muda de turma, de academia Muda, pode mudar de cidade De nada, absolutamente nada De nada, absolutamente nada Te livrar dessa saudade E você vai lembrar de mim Você vai lembrar de mim Vai tentar me esquecer Mas vai lembrar de mim Sou inesquecível e esse é o meu lado ruim Você vai lembrar de mim Não tem problema não Pode deixar que quando eu te ver Eu vou lembrar de você também, tá? Tô te vendo, hein? Tô te vendo, hein?